Para você sair do vestibulando, até você ser médico, o primeiro doutor da sua família, o exemplo de sucesso da sua família, você vai precisar de três elementos. Motivação, mentalidade e disciplina. Motivação, mentalidade e disciplina. E aí, pessoal, para vocês entenderem, eu vou contar uma história do João e do Pedro. Vou contar essa história para vocês poderem entender. Tá bom? O João, pessoal, ele estudou escola pública, família humilde. O João e o Pedro, mesma origem familiar, moravam em bairro periférico. E os dois tinham a motivação de fazer medicina. Os dois queriam fazer medicina. E o João, ele pensou, pô, eu quero fazer medicina, então eu vou fazer um cursinho, que é o padrão da maioria das pessoas. Eu quero fazer medicina, o que eu vou fazer? Eu vou assinar um cursinho. E aí a mãe dele falou para ele que estudar na frente do computador não funcionava. A mãe dele falou para ele, cara, você vai estudar na frente do computador, isso aí não funciona, tem que fazer um cursinho presencial. Só que o cursinho presencial era muito caro. Aí o que a mãe dele fez? Foi no banco, fez um empréstimo no banco, para poder pagar o cursinho para o filho, o João. E aí o João foi fazer cursinho presencial. Só que como ele tinha estudado em escola pública, ele não conseguia acompanhar os colegas. Tinha conteúdos avançados, trigonometria, equação exponencial, conteúdos bem avançados que tinham ali no cursinho. E o João não conseguia acompanhar os colegas do cursinho, que a maioria tinha estudado em escola particular. E aí o João, ele me conheceu. Eu falei para ele, ó João, esse caminho aqui do cursinho não é um caminho interessante. Expliquei a lógica neurocientífica, mostrei os artigos científicos para o João. Só que o João não acreditou, muito menos a mãe dele, que inclusive achava que era loucura estudar na frente do computador. Sentar na frente do computador, para ela era uma loucura. Porque na época dela, para você fazer medicina, você tinha que sentar na sala de aula ali, junto com o professor, para você conseguir fazer medicina. Senão, era impossível. E aí o João, ele não acreditou em mim. Ele achou, pois, esse método, neurociências, só pode que é golpe. Ele achou que poderia ser algum golpe, alguma enganação na internet, ele não acreditou em mim. E ele continuou fazendo o cursinho. E aí isso acontece. Da mesma forma que ele aprendia os conteúdos, ele esquecia os conteúdos. E ele não conseguia ter retenção nos conteúdos, ele não conseguia lembrar dos conteúdos. Ele fazia os simulados e as notas do simulado eram muito baixas. Ele não viu uma evolução nos simulados. E aí ele começou a pensar em desistir. Ele começou a pensar, eu não vou conseguir, eu não consigo. E aí ele cometeu alguns erros. Ele começou a se comparar na rede social. Então ele olhava lá, os influencers da medicina, ele começou a se comparar com essas pessoas. Ele começou a pegar várias dicas no YouTube. Então cada aprovado em medicina falava uma coisa. E aí o João, em vez de seguir um único método até o final, toda hora ele ficava mudando de método. Ele fazia o método A. Aí depois não funcionava o método A. Aí ele ia para o método B. Aí não funcionava o método C. Aí ele comprava um cronograma de estudos. E ele ficava toda hora mudando de método, né? Que eu chamo de método salada de fruta. Ele não seguia um método até o final. Outro erro que ele cometeu. Ele começou a assistir vídeo-aulas. Então como as aulas no presencial ele não conseguia aprender, ele começou a assistir mais vídeo-aulas quando ele chegava em casa para fixar o conteúdo. Só que isso não funcionava. E aí ele começou a fazer o quê? Ele começou a subir o nível emocional. Começou a ficar estressado. Começou a ficar nervoso. E aí começou a desregular o emocional dele. Ele começou a ter crenças limitantes que ele não ia conseguir passar em medicina. E ele não quis acreditar em mim. Aí ele foi lá, fez o vestibular, fez o Enem. Não passou no Enem. Não passou no vestibular. E aí olha que loucura, pessoal. Ele não conseguiu passar em medicina. Aí a mãe dele falou, nós temos esse empréstimo no banco para pagar. Tu não passou em medicina, tu vai ter que começar a trabalhar. E aí o João, ele começou a trabalhar como motoboy. Começou a trabalhar como motoboy. Financiou uma moto na Caixa Econômica. Parcelou lá em um carnê desse tamanho. Várias prestações. Comprou uma moto. E resolveu desistir de querer fazer medicina. Aí ele casou, no meio desse caminho ele casou. E engravidou a esposa dele, teve filhos. E aí acabou desistindo do sonho dele de fazer medicina. Só que o trabalho como motoboy é um trabalho muito puxado. Você não tem carteira assinada. Você não tem direitos trabalhistas. Você não tem seguro de saúde. Você não tem nada. Plano de saúde não tem nada. E aí o João agora está tentando estudar para fazer o técnico de enfermagem. Então ele não quis seguir essa metodologia que eu defendo. E acabou desistindo no meio do caminho. Então olha que interessante pessoal. Em contrapartida. Então nós temos a história do João que foi reprovado em medicina. E a história do Pedro. O Pedro, mesma origem. Lembrando pessoal, por que eu estou contando essa história para vocês? Porque eu quero ensinar o conceito de motivação, mentalidade e disciplina. Eu quero ensinar esse conceito aqui para vocês. Por isso que eu estou contando essa história. O Pedro, pessoal. Olha que interessante a história do Pedro. O Pedro, mesma origem que o João. Só que o Pedro, diferente do João, ele acreditou em mim. Então ele pensou o seguinte. Léo, eu não tenho tempo para estudar. Dessa forma, eu preciso de um método de estudo para mim otimizar o meu tempo. Eu preciso de um plano de estudo. Porque eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro para ficar 2, 3, 4, 5 anos estudando. Então eu preciso de um método para acelerar a minha aprovação em medicina. Para mim economizar dinheiro. Eu estudei escola pública, Léo. Se eu estudei escola pública. Não tem como eu estudar os conteúdos avançados do cursinho. Eu tenho que começar estudando matemática básica. E aí consecutivamente eu vou evoluindo o meu estudo. O João falou assim. Léo, eu tenho medo de não conseguir passar em medicina. Então se eu tenho medo, eu preciso de uma metodologia de estudo que me capacite para que eu reduza a questão do medo. E o João resolveu fazer o método Atleta da Mente. Foi lá. Ele não tinha dinheiro. Aí ele trabalhava de garçom num bar ali do bairro dele. Aí ele conversou com o chefe dele. Porque a mãe dele não tinha o cartão de crédito com limite para ele poder fazer o método. E aí o Pedro foi lá. Conversou com o chefe dele. O chefe dele investiu nele. Foi um investidor anjo. Porque ele queria ser médico. Aí o chefe dele foi lá e passou o cartão. Ele parcelou lá no método Atleta da Mente. Doze parcelas. E aí todo mês ele pagava o chefe dele lá do restaurante que ele era garçom. Ele aplicou o método. Teve dedicação. Teve a mentalidade de riqueza de investir em conhecimento. Ele teve disciplina. Não saía final de semana. Não bebia. Não saía curtir com os amigos. E começou a focar em estudar. Então ele teve privações. Ele começou a privar os prazeres momentâneos em prol do estudo dele. E começou a se dedicar. Começou a se esforçar. Mesmo sem tempo. Sem dinheiro. Sem base. Porque tinha estudado em escola pública. E medo. Aquela angústia. Pô. Será que eu sou capaz de aplicar essa metodologia de estudo? Só que ele pensou. Se toda essa galera aqui conseguiu passar em medicina. Se toda essa galera conseguiu passar. Por que eu não vou conseguir passar? Se tantos alunos dele conseguiram passar em medicina. Por que eu não vou conseguir passar? Essa era a mentalidade do Pedro. Então olha que interessante. Um foi reprovado. E o outro foi aprovado. Grava essas informações aqui. Então olha que interessante. O João e Pedro. Motivação. Os dois tinham a mesma motivação. Passar em medicina e ser doutor. Ser médico. Ganhar 20, 30, 40 mil reais por mês. Ser um médico de sucesso. Essa era a grande motivação dos dois. Só que o João tinha o que é a mentalidade de pobreza. Então ele gastou o dinheiro dele com cursinhos. Fez empréstimo no banco para fazer cursinhos. Ele comprou uma moto. Em vez de investir em conhecimento, no estudo. Ele resolveu comprar uma moto. Ele não tinha disciplina para estudar. Então ele saía na baladinha no final de semana. Comprava o tênis da moda. Comprava o telefone. Telefone de última geração. Então ele não tinha disciplina. E tinha a mentalidade de pobreza. Diferente do Pedro. O Pedro tinha a mentalidade de riqueza. Ele investiu no método ATM. Ele não tinha dinheiro. Mas o que ele fez? Ele buscou um investidor anjo. Para investir nele. Então ele trabalhava como garçom. E aí o chefe dele pagou o curso para ele. E ele teve o mais importante. Que era a disciplina. Para aplicar o método. Para seguir a metodologia. Um único método. Uma única estratégia. E um único objetivo. E aí pessoal. Para vocês entenderem. O que é motivação? É mentalidade e disciplina. Então a motivação. Ela é necessária para você continuar fazendo as coisas. Tem que ter a motivação. A disciplina. Ela é um músculo. Que pode ser treinado. Para executar tarefas. De forma diária. E a mentalidade. É. O grupo de pensamentos. E ideias. Que você tem na sua cabeça. Que ajudam você a tomar as melhores decisões. Por exemplo. Eu recebi uma mensagem. Hoje de uma moça. Léo. Eu pedi o cartão de crédito. Prestado para minha tia. Para poder fazer o teu curso. Fazer o teu método. Que vai começar amanhã. Segunda-feira. Dia 9 de setembro. Então ela não tinha dinheiro. Só que ela tinha a mentalidade de riqueza. Por quê? Porque fazendo o método Atleta da Mente. Ela vai conseguir passar em medicina. Passando em medicina. Ela vai ser doutora. Sendo doutora. Ela vai poder. Ter um diploma. Porque assim pessoal. Eu posso sair na rua. Podem levar a minha camiseta. Podem levar o meu óculos. Podem levar meu tênis. Podem levar meu telefone. Só tem uma coisa que eles não podem levar. Eu nunca fui assaltado. Mas se algum dia foram assaltados. E quiser levar o telefone. Eu vou falar. Pode levar. Está aqui o telefone. Pode levar. Pode levar o que tu quiser. Só que tem uma coisa que o ladrão não consegue levar. Você sabe pessoal. O que é que o ladrão não consegue levar? Comenta aqui. Comenta aqui para eu saber. Alguém sabe? O que o ladrão não consegue levar? O que é que o pobre faz? O pobre compra coisas. O rico compra conhecimento. O rico compra conhecimento. Essa é a diferença dos perdedores para os vencedores. Você precisa investir em conhecimento. Aí eu pergunto. Quantos livros você leu em 2024? A maioria das pessoas não leu nenhum livro. Grandes médicos nos Estados Unidos. Eles leem em média 60 livros por ano. Então o teu diploma. Como a Raíssa Silva comentou aqui. É o legado que você vai deixar. Pode roubar o seu tênis. Roubar o seu iPhone. Que você comprou de última geração. O telefone que você comprou. Eu tive uma aluna minha. Que ela pegou o telefone. Ela tinha comprado um telefone lá da Samsung. S não sei o que lá. Última geração. O telefone fazia zoom. Era não se câmera HD. Um monte de coisa. O telefone que ela comprou. R$3.000. Parcelado em 200 vezes. O que ela fez? Ela pegou e vendeu o telefone. Pegou o dinheiro que ela tinha vendido o telefone. Comprou o método ATM. E o valor que sobrou. Ela comprou um telefone mais simples. E aí você vê a diferença de quem prospera. De quem enriquece. De quem muda de vida. Para pessoas que continuam no mesmo lugar.